Música Hoje 18 de junho de 2019, estamos aqui em Saint-Jean-Pied-de-Port Para fazer a primeira filmagem da nossa aventura, que vai até Burgos Lá vem a Sueli atravessando a porta E estamos começando a jornada E é isso, está gravando Dando início a essa caminhada, com muita alegria Fazer um convite, vamos caminhando com Arnaud Vamos começar, subir os Pirineus agora, atravessar a porta da Espanha Logo ali em cima E iniciar a jornada A Sueli já está ali a postas Está aberto, está ouvert, em francês, né A GR65, Voie de Pi, que vai nos levar até o Refúgio Risson, que é uma parte do... É um, ó, Refúgio Risson está aqui, ó É, Ronses Vale está a 26 quilômetros, Santiago 791 Vamos lá? Tchau, Saint-Jean, até a próxima Entenda aqui, ó Então, toda vez que eu ponho... Toda vez que você ponho aqui, ao contrário É, vamos ver... Aí puxa para o cinto, né Para ficar o peso todo nas costas, né Não é melhor primeiro isso para eu me secar? Para frente, isso Vamos lá, está registrado aqui o lugar, a nossa primeira parada para tomar água Hoje é um bom caminho, ó Subindo mais um pouquinho, olha aí a marca dos 2 quilômetros Então, ela vai a peregrina Sueli, passando aqui pelo quilômetro 3, tchau Tchau, Su! Buen Camino! 4 quilômetros! Vamos lá! Para frente Vamos seguir em frente O Caminho de Santiago Vamos tirar uma selfie Estamos chegando no Refúgio Horrisson Primeira etapa Dessa nossa caminhada de 286 quilômetros até Burgos Está aí, estamos chegando na primeira etapa Que é o Refúgio Horrisson Ah, como é bom chegar, hein Alegria de chegar O povo já está descansando Tem a bandeira básica ali, né País Páscoo? País Páscoo? Porque aqui nós estamos na região da França Que pertence ao País Páscoo Pronto Sueli! Aê! Só falta tocar o passarinho lá, né O que anda pelo mundo sabe Atoe Chegamos Vamos lá! Chegamos cansados Depois do banho, o descanso no terraço Apreciando a montanha dos Pirineus Agora é jantar Começar a conhecer os companheiros de jornada E amanhã partir para a segunda etapa Ronces Valles, 17 quilômetros